Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulce Neia Barros e eu estou aqui mais uma vez e hoje eu quero te ensinar a fazer um lanche da tarde, um empanado sem fritura, sem trigo, recheado, uma receita fácil. Dulce, mas como assim? Eu vou fazer um salgado empanado sem fritura. Eu vou te explicar. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal e ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades. Estou sempre trazendo dicas de emagrecimento, receitas saborosas, sobremesas e muito mais. Então pegue caneta e papel e anota aí porque essa receita com certeza vocês vão repetir, vão pedir bis e vão querer repetir esse lanche da tarde. Agora pegue caneta e papel e vem comigo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um empanado, um lanche da tarde sem fritura, sem trigo, recheado, uma receita simples e fácil. Então o que nós vamos precisar para preparar essa massa? Primeiro nós vamos precisar de 150 gramas de mozzarella light, um ovo, 6 colheres de sopa de farinha de aveia e 7 colheres de sobremesa de carne moída refogada. A carne moída refogada vocês vão deixar separado em uma tigela, tá? Vocês já vão deixar pronta essa carne moída refogada. E a massa, como que vocês vão preparar essa massa? Vocês vão pegar os 150 gramas de mozzarella light e vão colocar em uma tigela, vão quebrar esse ovo, tá? E vão acrescentar a farinha de aveia. E vocês vão mexer a farinha de aveia, o ovo e a mozzarella light com uma mão, tá bom? Até ficar aquela massa. Aí depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão preparar aquela farinha para empanar. E como que nós vamos empanar esse salgado? Nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, páprica doce e sal a gosto, tá? Vocês vão colocar em uma tigela, vão mexer com a colher e vão deixar essa farinha separada numa tigela para empanar. Depois vocês vão pegar essa massa pronta, que vocês já mexeram com ovo, a muzzarela e a farinha de aveia. E vão montar como se fosse montar um risole na palma da mão de vocês. Aí vocês vão acrescentar a carne moída temperada, vão fechar esse risole bem fechadinho. E depois que vocês fecharem esse risole, aí vocês vão passar na farinha para empanar, tá bom? Isso vocês vão fazer com o restante da massa. Vai dar aproximadamente 7 risoles pela quantidade. Caso vocês queiram dobrar essa receita, vocês também podem dobrar, vai depender do tamanho da família de vocês, tá? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar uma forma quadrada, tá? E vão colocar esse risole na forma e vão levar no forno 180 graus por 15 minutinhos, no máximo, tá? Se de repente vocês quiserem mais douradinho, vai depender de gosto para gosto. Cada um tem um gosto diferente, mas é no máximo 15 minutos no forno e vocês vão poder, né, saborear aquele lanche da tarde. Vocês podem estar fazendo um suco ou de repente, né, vocês querem tomar aquele cafezinho da tarde com esse empanado. Vocês podem consumir esse empanado e poder saborear esse empanado com a família de vocês. E vai ficar um salgado maravilhoso e com certeza vocês vão pedir bis. Claro que eu vou trazer mais receitas como essa. Quem é que não gosta de um salgado, né? Eu gosto de salgado. Eu gosto de coxinha, eu gosto de risole, eu gosto de bolinho de queijo. Eu sou bem sincera. Se eu for para uma festa, o meu olhar sempre vai ser no salgado, nunca no doce, porque eu gosto muito de coisas salgadas e empanadas. E com certeza eu vou trazer mais receitinhas para que vocês possam saborear e poder compartilhar com um amigo de vocês. Convide o seu amigo a tomar esse lanche da tarde com esse empanado super gostoso. E para você que quer emagrecer, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa consumir o nosso chá 100% natural. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!